Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e finalmente eu trouxe para vocês o tão esperado vídeo de acessórios para cabelos curtinhos. Eu havia prometido esse vídeo para vocês, já tem um certo tempo, eu acho que já tem pelo menos aí uns dois meses, eu estava quase sendo ameaçada por vocês se eu não trouxesse logo esse vídeo. Se você estava aguardando muito por esse vídeo, adora acessórios para cabelos curtinhos ou gosta mas não sabe muito bem como usar, o que fazer, já deixa o seu like nesse vídeo que é muito importante para o crescimento aqui do canal. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveita para se inscrever e marca no sininho para receber a notificação todas as vezes que entrar um vídeo novo. E é claro, me segue lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Tudo Patinete. O motivo de eu estar nesse cenário com o fundo branco é porque eu vou mostrar algumas amarrações que eu tenho gostado de fazer e também vocês têm amado todas as vezes que eu apareço lá nas minhas redes sociais. Então eu vou mostrar para vocês algumas amarrações com lenço, mas também eu vou compartilhar com vocês alguns acessórios e é claro que eu vou trazer algumas fotos de referências para vocês se inspirarem ainda mais. Então esse vídeo está assim, ó, super completo. Eu acho que vai valer a espera. E o primeiro acessório que eu trouxe para vocês é um acessório super em conta. Ele é super baratinho, bem acessível, fácil de encontrar e eu acredito que você tem aí na sua casa. E eu estou falando do grampo. Sim, o grampo de cabelo. Esse acessório, ele é super versátil e aí você pode fazer brincadeiras, você pode colocar ele na posição que você bem entender. Basta usar a sua criatividade. Eu comprei uma caixinha de grampos pequeno. Eu acho que esse daí é um grampo de um tamanho médio. Eu sei que tem menores, então eu considero ele de um tamanho médio porque eu tenho grampo preto, que é bem maiorzão assim. Então para fazer penteados no meu cabelo, eu comprei esses menores e eles são bem coloridos. Então eu consigo tanto brincar com as cores quanto colocar aí num estilo monocromático, né? Fazer um penteado com grampos apenas de uma cor. Agora se você achar que utilizar grampos coloridos para fazer penteados pode ficar um pouquinho infantil, na minha opinião vai depender do look como um todo. Mas se mesmo assim você achar que pode ficar um pouco infantil, eu recomendo você utilizar grampos dourados caso você tenha o cabelo escuro. E se você tiver o cabelo castanho claro ou louro, você utilizar grampos pretos. Aí vai ficar uma coisa um pouquinho mais moderna e também um pouco mais elegante. Eu honestamente adoro grampos dourados para o cabelo preto porque sempre dá o ar mais sofisticado. Muito importante destacar a posição correta do grampo. Aquelas partezinhas onduladas ficam pra dentro do cabelo, então próximo aí do seu couro cabeludo. Enquanto a parte lisinha, a parte reta, fica pra fora. Mas aí dependendo do penteado que você vai fazer, e eu trouxe sim o penteado com grampos pra vocês, facilita essas ondulações ficarem pra cima. É importante lembrar disso porque essas ondulações, quando elas estão na posição correta, o cabelo fica mais preso. Então dependendo da textura do seu cabelo, se você quer que aquele grampo não se mova por nada, mantenha então o grampo na posição correta e sempre utilize grampos que tenham cabeça, porque senão vai machucar e aí vai agarrar também do seu cabelo e na hora de tirar vai vir um monte de cabelo junto e a gente não quer isso. O nosso segundo acessório são as frisilhas e aí você pode entender como frisilhas os tic tacs, aquelas argolinhas que costuma se colocar quando faz trança no cabelo. Se você tem o cabelo curto, mas grande o suficiente para se trançar, eu acho que o meu dá pra fazer alguns penteados com trança sim, já tem tamanho pra isso. Você pode utilizar essas argolinhas que eu tô mencionando e também, é claro, os grampos quando tem algum enfeite nele, né? Tem algum acessório ali pra deixar ainda mais bonito, ainda mais moderno. Eu não tenho nenhuma frisilha pra mostrar pra vocês porque eu já procurei aqui na minha cidade, mas tudo que eu achava era um pouquinho infantil. Então se você conhece algum site, né? Alguma loja online que venda frisilhas, venda esse tipo de acessório pro cabelo que, né? Seja adulto. Já comenta aqui embaixo pra mim porque eu tô bem curiosa pra encontrar alguma coisa, pra ver se eu vou achar legal, o que que eu vou, né? Como é que eu vou usar. E aí é claro que se eu comprar, eu compartilho aqui com vocês também. O nosso terceiro acessório é pra aquelas que procuram algo mais prático e com uma pegada um pouquinho romântica e eu tô falando da tiara. Eu tenho apenas uma tiara que eu comprei numa loja física aqui na minha cidade e eu já apareci com ela tanto lá nas minhas redes sociais quanto aqui no canal, num vídeo de arrume-se comigo e vocês adoraram. Quem não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar linkado aqui nos cards e no box de informações. Mas eu sempre acho que a tiara dá um ar um pouquinho mais romântico, uma coisa mais princesa. Não sei, gente. Comenta pra mim aqui o que que vocês acham. E se você não gosta tanto assim, né? Dessa pegada mais romântica, você pode optar pelas tiaras de couro fake, que tem aquele nozinho em cima, sabe? Que começou super tendência no ano passado, no ano de 2019. Mas tem as tiaras de pérola também, tem as tiaras com bordados, enfim. Tem uma série de tiaras muito bonitas. E eu, apesar de estar com o cabelo curto, eu acho mais bonito a tiara mais larga, aquela que fica mais evidenciada no cabelo. Não aquela tiara muito fininha. Eu acredito que é porque, como eu tenho o cabelo cacheado, se eu uso uma tiara muito fininha, vai sumir aqui do cabelo. Então eu gosto de uma coisa um pouquinho mais larga pra realmente aparecer ali que eu tô usando. E o nosso quarto e último acessório para cabelos curtinhos, eu acredito que vocês já podem imaginar qual é. E eu estou falando do lenço, obviamente. Pra mim, esse acessório é o mais versátil de todos. Você pode fazer várias amarrações com ele, basta ser bem criativa. Eu comecei a utilizar lenços no meu cabelo quando eu passei pela minha transição capilar lá no ano de 2015. E de lá pra cá eu tenho uma coleção de lenços e eu adoro fazer amarrações. Se você tem um lenço, minha amiga, tire proveito dele porque você vai ver que é assim sensacional. E depois você não vai conseguir largar, você não vai conseguir abrir mão desse acessório. E agora, é claro, que eu vou mostrar passo a passo das amarrações pra vocês e também de penteado com grão. Pra mostrar pra vocês as amarrações que eu tô gostando de fazer, eu separei três lenços de cores diferentes, mas todos eles têm o mesmo formato, todos eles são quadrados. Então eu vou começar com este daqui, que tem essa estampa. E aí eu começo fazendo uma dobra em triângulo. E aí ele vai ficar com esta ponta aqui e depois outras duas, né? Bem, ó, triângulo. E aí eu vou dobrar esse lenço até que fique bem compridinho e fino, porque como meu cabelo é curto, eu não quero que fique algo muito grosso. Então vai ficar assim, uma faixa bem compridona. Eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô olhando no visor da câmera. E aí eu coloco quase que no meio da cabeça, um pouquinho mais pra frente, como se fosse uma tiara. E aí eu amarro na lateral. Eu gosto sempre de dar dois nozinhos pra me certificar de que não vai soltar. E aí eu deixo a faixinha mais comprida pra frente e a menor pra trás. A segunda amarração, também um lenço quadrado. E aí eu vou fazer a mesma dobra, tornando esse lenço aqui num formato triangular. E aí dessa vez eu vou colocar também aqui no meio. Vou com ele pra trás, volto sem apertar muito na cabeça. E aí, ó, a amarração que eu vou fazer aqui vai ser um laço. Na verdade eu vou dar dois nozinhos bem na altura em que eu tenho a divisão aqui dessa finalização que eu fiz, que também já tem aqui no canal. E aí eu dou mais um nozinho e pronto. Aí se você quiser, você pode colocar, ó, a pontinha do laço aqui pra dentro, pra deixar só arredondadinho. E a nossa segunda amarração tá pronta. E o último lenço que eu vou utilizar pra fazer a amarração, ele também é quadrado, como eu mencionei pra vocês. Mas o diferencial dele para os outros lenços é que o tecido dele é um pouquinho mais durinho, sabe? É um pouquinho mais rígido. Então ele vai dar um pouco mais de estrutura pro estilo de amarração que eu vou fazer. Mais uma vez eu vou fazer aquele triângulo. Então eu vou ter duas pontas maiores e a ponta do meio. Vou vir com essa parte aqui, que é a base do lenço, né? Que é a parte maior. E eu vou colocar aqui na minha nuca. Com a terceira ponta mais curta, bem centralizada na cabeça. E agora eu levo as duas pontas pra cima e eu dou um nó. E aí eu vou prender as duas pontas pra dentro do lenço. E a terceira ponta, que é a ponta do meio, eu vou colocar ela dentro do nozinho que a gente fez aqui. E aí é só você arrumar a sua franja, se você optar por deixar ela aparecendo. Para o nosso penteado com grampos, eu vou começar utilizando essa seiva da Soul Power para ajudar na fixação do meu cabelo. Então eu vou aplicar bem pouquinho dela no local onde eu vou vir com os grampos. Vou utilizar também um pente pequeno pra ajudar a colocar esse cabelo aí da lateral pra trás. E aí eu começo a colocar os grampos. Eu vou utilizar seis grampos ao todo. Primeiro eu começo colocando três grampos em pé. E observem que a parte ondulada do grampo está pra fora. Isso porque vai ajudar quando eu for encaixar os outros três grampos seguintes. E em seguida, então, eu venho colocando os outros três grampos deitados, encaixando aí na curva do grampo anterior. Agora comenta aqui embaixo pra mim qual foi o seu acessório para cabelos curtinhos que você mais gostou e aquele que você meio que ficou assim, que não usaria, porque não tem muito a ver com a sua personalidade. Não deixa de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você conhece, que tá com o cabelo curtinho por opção, assim como eu, mas tá faltando um pouquinho de criatividade pra usar, pra brincar com o curtinho. E pra aquela pessoa também que passou pelo BC há pouco tempo e não está se encontrando muito bem com o cabelo. Não esquece do seu like, que é muito importante pro crescimento aqui do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.